Música Ei você, onde cê pensa que cê vai? Você mesmo eu tô aqui, olha pra trás Já faz um tempo em caras velhos, será que vê algo a mais? Algo que ninguém mais enxerga E o reflexo tá desconexo da matéria Eu fiz os sonhos pesadelos com pitadas de tragédia Ao mesmo tempo ainda vejo a mesma luz que me separa da miséria E eu sei que ela vem de dentro e isso é coisa séria Espelho sem fim, o que cê vê em mim? Sou reflexos perdidos sem ter como alinhar Então me centraliza sozinho Só desfoca o meu ruim Retiro o meu ruído pra eu continuar E eu sei que ela vem de dentro e isso é coisa séria E eu sei que ela vem de dentro e isso é coisa séria